Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Plano de Jogo e vamos aos destaques de hoje. Dupla Grenal marca passo e só empata na quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Nadadores do Grêmio Náutico União dominam o pódio na 37ª Travessia São José do Norte-Rio Grande. Anthony Davis brilha no jogo das estrelas da NBA e marca 52 pontos na partida. Os atletas do Grêmio Náutico União foram os grandes campeões da 37ª Travessia São José do Norte-Rio Grande, realizada no domingo. Os nadadores percorreram 3.560 quilômetros. Na classificação geral, dobradinha do União. Confere aí os resultados. Os atletas do técnico Kiko Klasser dominaram a travessia. No geral masculino, só deu o Grêmio Náutico União. Em primeiro, Fernando Ponte, com tempo de 38 minutos e 54 segundos. Em seguida, Luiz Gustavo Barros, com 40 minutos e 18 segundos. Em terceiro lugar, chegou Alexandre Finco, com 41.08. E Matheus Evangelista, com tempo de 41 e 21, foi o quarto atleta do União, fechando o pódio. No feminino, não foi diferente. E as quatro primeiras colocadas também são do Grêmio Náutico União. Em primeiro lugar, Bettina Lorschaiter, com tempo de 41 minutos e 46 segundos. Viviane Jungblut chegou na segunda colocação com 41 minutos e 51. Em terceiro, Gabriela Ferreira, com 41 minutos e 58 segundos. Fechando as quatro primeiras colocadas, com Daniela Ungarato, com 58 minutos e 45 segundos. E uma correção. Os nadadores percorreram 3.560 metros e não quilômetros, como eu havia dito anteriormente. Anthony Davis brilha no jogo das estrelas da NBA e supera recorde de sextas na história do evento. O craque marcou 52 pontos na partida. O fim de semana do All-Star Games em Nova Orleans acabou com muitos recordes batidos. Nunca tantos pontos tinham sido marcados no jogo festivo, que reúne os melhores jogadores da Liga Profissional Norte-Americana. No total, 374 pontos no placar de 192 a 182 a favor da equipe do West. Outro recorde foi o de Anthony Davis, o homem da casa, que contribuiu com 52 pontos. Mais do que 10 do recorde anterior de Whiten Chamberlain, em 1962. Um recorde com 55 anos. Para atingir esta marca, Davis concretizou 26 lançamentos de dois pontos, superando em muito o recorde de Blake Griffin, com 19 sextas em 2014. O atleta também saiu de quadra com 10 rebotes. LeBron James deixou a sua marca ao superar os 300 pontos em jogos do All-Star. LeBron já era o melhor marcador da história e acrescentou mais 23 pontos à sua conta pessoal, passando a somar 314 pontos. Com todo esse desempenho assombroso, o pivô do New Orleans Pelicans, Anthony Davis, foi eleito o MVP, o mais valioso atleta da partida. Hora de falar de futebol. E um fato inusitado aconteceu no Campeonato Paranaense. Uma confusão sobre direitos de transmissão do clássico entre Atlético e Curitiba fez a partida ser cancelada pela federação. E mais de 20 mil torcedores tiveram que voltar para casa. No domingo, o clássico do Paraná entre Atlético e Curitiba foi proibido de acontecer por ordem da Federação Paranaense. Os clubes decidiram, de comum acordo, contratar uma produtora e transmitir a partida gratuitamente pelo Facebook e pelo YouTube, já que não houve acordo de ambos com a emissora afiliada da Rede Globo lá no Paraná. As equipes entraram em campo com a presença de mais de 20 mil torcedores. Pouco antes de começar, o juiz da partida recebeu a ordem da federação para não iniciar o jogo. A federação alegou que os profissionais que iriam fazer a transmissão não estavam credenciados para entrar dentro de campo. Agora, o Tribunal de Justiça Desportiva deve se pronunciar se será marcada uma nova data para o jogo ou se será atribuído algum resultado à partida que não aconteceu. Os clubes estudam uma forma de ressarcir os torcedores e continuam com o propósito de não vender o direito de transmissão. A quarta rodada do Gauchão 2017 começou na sexta com a vitória do Brasil. O Chavante no Bento Freitas venceu o Lanterna Ipiranga por 2 a 0. O Caxias goleou o São Paulo por 3 a 0, enquanto Veranópolis e Cruzeiro ficaram em 1 a 1. E no domingo, a dupla Grenal marcou o passo e ficou só no empate. O Grêmio deixou escapar os três pontos em casa ao ficar no 1 a 1 com o São José. O Grêmio esteve com a vitória quase assegurada, mas deixou escapar no finalzinho da partida. Com dificuldades para superar o sistema defensivo do Zequinha, o técnico Renato Portaluppi lançou o garoto Lincoln no lugar de Jailson. O resultado foi de imediato. Aos 17 minutos, ele recebeu bola de Bolanhos e devolveu com passe milimétrico na área. O equatoriano dominou com a ajuda do braço, mas o árbitro não viu e deixou seguir. Com o goleiro deslocado, Bolanhos fulminou e fez 1 a 0. O São José correu atrás do prejuízo. Tanto tentou que conseguiu. Aos 41 minutos, Márcio recebeu de Carrijo na área e soltou a bola para Rafinha. Ele estava livre na meia-lua e disparou um foguete no canto direito, sem chance para Marcelo Groi, deixando o placar em 1 a 1. Com o resultado, o Grêmio deixa escapar a chance de encostar no líder Novo Hamburgo, que joga esta noite contra o Juventude. O time tem sete pontos e ocupa o terceiro lugar no Gauchão, atrás também do Caxias. O tricolor volta a campo no próximo sábado para jogar fora de casa contra o Cruzeiro, a partir das quatro e meia da tarde. E não está nada fácil a vida do torcedor do Internacional neste campeonato gaúcho. O time não consegue vencer na competição. São três empates e uma derrota até aqui. E no domingo, um gol contra acabou com a chance de vitória. A má fase parece que não quer se afastar do Colorado. Quando parecia que a primeira vitória finalmente iria acontecer, um gol contra no final do jogo. Fez o time empatar em 2 a 2 com um passo fundo ontem à noite no estádio Vermelhando a Serra. O Inter começou a partida melhor, mas o passo fundo foi equilibrando e aos 11 minutos abriu o placar com o Rafael Moll. Cobrança de falta pela esquerda e o zagueiro do passo fundo subiu livre para cabecear. No segundo tempo, o Inter voltou com outra postura e logo no primeiro minuto foi marcado um pênalti a seu favor. Robertson foi derrubado por Maicon. Brenner cobrou e com a bola para um lado e o goleiro para o outro empatou o jogo. Brenner conseguiu virar o placar. Carlinhos cruzou para a esquerda e o atacante, após dividida com o Rodolfo Moll, fez 2 a 1 para o Inter. O autor dos dois gols do Colorado foi expulso logo depois, após discutir com o Charo, que também foi expulso. No último lance do jogo, o fim da reação colorada. Anderson Paraíba cruzou e Eduardo Henrique, sem querer, empurrou para as redes de Danilo Fernandes. Com o tropeço, o Internacional tem três pontos e está em décimo lugar, uma posição acima da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, no sábado de Carnaval, o time recebe o Brasil de Pelotas, no Beira Rio, às sete e meia da noite. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Aqui no Rio Grande do Sul tem um projeto voltado para assistência esportiva a comunidades gaúchas, o Professores Sem Fronteira. E quem vai nos explicar como é que funciona essa iniciativa é o professor Deix, que também é delegado da Federação Internacional de Educação Física. Satisfação de te receber aqui novamente. Tudo bom, Denis? Muito obrigado, Clarice. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. Que ótimo. A gente já ouviu falar em Médicos Sem Fronteiras, mas tem também professores de Educação Física Sem Fronteiras. Como é que funciona essa iniciativa e desde quando ela existe? Ela iniciou em 2007, nosso presidente mundial da Educação Física, o professor Almeida Grum, numa viagem, uma conversa com outro delegado da Argentina. Eles discutiam como iriam visitar os outros países, os outros estados do Brasil para visitar os demais delegados. E aí foi lembrado os Médicos Sem Fronteiras. E nessa questão, então, se pensou por que a gente não faz um grupo de professores de Educação Física Sem Fronteiras para visitar os demais delegados de outros países, de outros estados. Esse grupo iria ministrar cursos. E também, logicamente, ocorreria uma reunião com os delegados para fazer as ações da FIEP naquela região. E aqui no Estado, como é que funciona esse projeto? Qual a estrutura dele? Quantos profissionais envolvidos e comunidades, municípios beneficiados? Aqui nós temos 12 professores de Educação Física que ministram curso. Detalhe que eles ministram curso gratuitamente. A gente viaja até a coordenação, a instituição que nos chama para ministrar os cursos. A gente paga as viagens para estar lá. A gente não ganha um real em cima dessa ação. E o que a gente mais quer é difundir a Educação Física, né? Passar para as instituições de ensino, os acadêmicos e profissionais. Um pouco da experiência que a gente sabe em determinadas áreas. E quais são os cursos? Dá um exemplo de alguns cursos que são bastante demandados. E o que acontece com essas universidades? Elas não têm esses cursos no currículo? Elas têm o curso, mas como nós somos profissionais da FIEP, da Federação, então a gente acaba tendo experiências de outros países, de outros estados. E agora a gente leva para o nosso Estado, para esses municípios, essa experiência. Então nós temos o curso de dança escolar, que a professora Carlise Pereira, de Frederico Westphal, vai estar agora com a gente dia 24 e 25 de março em Gravataí. Iniciação Esportiva, práticas inclusivas para pessoas com deficiência na atividade física, como o professor Luiz Augusto Ucham, de Santa Rosa, na verdade, Campina das Missões. Também vai estar comigo agora em Gravataí. Outro curso é de gestão em clubes e academias, que é o qual o ministro. Nós temos curso de fitness, curso de ritmos, curso de gestão e liderança para grupos, equipes, profissionais de educação física. E esse agora em Gravataí, dia 24 e 25 de março, é o nosso quarto intercâmbio, porque o nosso primeiro intercâmbio foi em Carazinho, na Uber de Carazinho, com a professora Patrícia. Depois nós passamos pelo passo fundo, na UPF, com a professora André e o professor Nelson Tagliari. Fizemos o terceiro, que foi o ano passado, em Frederico Westphalen, com a coordenadora Vera Moraes. E agora nós estamos chegando no quarto intercâmbio em Gravataí. E já temos, sempre são três por ano, nós já temos mais dois marcados em 2017. Em junho agora a gente vai estar em Montenegro, através do professor Flávio Azeredo, que era o antigo coordenador e agora a professora Úrsula, no campus da Unisc. Sim. E depois, em setembro, a gente finaliza o nosso projeto Sem Fronteiras de 2017, com o professor Luciano Moreiro, na Ubra Guaíba. E de que forma essas universidades, essas comunidades acadêmicas entram em contato para vocês? E quem estiver nos assistindo e quiser, de alguma forma, se comunicar com esse projeto, através da federação, como é que faz? Os coordenadores conhecem muito o nosso delegado de honra, o professor Wilson Bagatini. Eles entram em contato com ele ou comigo. E a gente agenda uma data, como eu falei, são três ao ano, geralmente maio, junho e setembro. De setembro, dia 1º de setembro, dia profissional de educação física. A gente marca o evento e eles escolhem, sempre de três a seis professores. Esses profissionais escolhidos pela coordenação do evento se deslocam até a cidade para passar dois dias, no mínimo, ou três, ministrando o curso, levando a experiência. Um telefone para contato, Everton, antes da gente encerrar a conversa. É o código 519-984-56-326. Vamos repetir? Código 519-984-56-326. 5-6-326. Muito obrigada, então, pelas informações. Eu que agradeço pela sua possibilidade aí. Um abraço. E no domingo, nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil, foram definidos os vencedores da categoria 18 anos da 34ª edição do Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre. No masculino, o norte-americano Trend Bride levou uma melhor sobre o argentino Juan Pablo Mazzucchi. Entre as meninas, a norte-americana Amanda Asimova superou sua conterrânea, a Sofia Seewing. Com as imagens das finais, a gente se despede por hoje. Até amanhã. Muito obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri